Olá gente, isso é Fran se relatando, eu demorei, mas cheguei. Eu demoro, né? Realmente eu sou preguiçosa para fazer vídeos, mas eu só venho aqui quando eu tenho certeza do que eu quero falar. Então cá estou. Fran, o que é que você pode nos trazer hoje sobre as suas experiências sobrenaturais? Então gente, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, vou logo pedir desculpa antes de iniciar o vídeo, porque eu estou aqui morrendo de calor. O meu amor está muito quente, eu estou com a pele muito brilhosa, como vocês mesmos podem ver, mas é assim mesmo. Olha o calor, vamos agradecer. O mal do ser humano é nunca estar satisfeito com o que o sagrado nos dá. Se está frio, está fazendo muito frio, está fazendo calor, se está chovendo, está chovendo muito. Se a chuva não chega, porque está demorando a chover. Nós humanos nunca estamos satisfeitos com o que é. Então gente, o que eu quero falar para vocês hoje é o seguinte, pontos de luz na visão periférica. Como assim Fran, você mesmo dormindo, acorda, olha assim do ladinho, vê aqueles pontinhos de luz azuis, amarelas, verdes, vermelhas, enfim. Até mesmo acordados, vê aqueles pontos de luz brilhando. Ah, eu estou com um problema na visão, vou ter que procurar um oftalmologista, porque eu estou precisando usar óculos. Ah, eu acho que eu fui dar um mergulho na piscina, no rio, numa praia, talvez a minha visão, meus olhos, a ilha, enfim. Aqueles pontos de luz talvez tenham a ver com a água da piscina, o cloro e a água salgada do rio ou da praia. Então, já passaram por isso, já tiveram essa experiência? No meu caso, eu vejo pontos de luzes direto, é muito constante. Só que o porém, gente, os pontos de luzes que eu vejo, cada um tem um significado para mim, tá? Eu quero logo deixar explicado para vocês que a minha religião é católica. Como eu sempre falo nos meus vídeos, respeito todas as religiões. Eu não faço distinção, muito menos não tenho preconceito com as religiões de outras pessoas, tá? No meu caso, eu vejo e aqueles, cada cor daqueles pontos de luzes que eu vejo, tem um significado para mim. Se eu vejo aquele ponto de luz preto, sim, o preto se ilumina na minha visão. Se eu não gostar, eu repreendo. Pontos de luzes amarelas, na minha cabeça é um alerta. Eu faço o quê? O meu procedimento, minhas orações. Pontos de luzes rosas, ao contrário aí de que muitas pessoas falam, que cada cor tem um significado. Eu tô falando agora sobre a minha visão e o que eu vejo. Luzes, pontos de luzes rosas. É prosperidade. Pontos de luzes verdes. Geralmente falam que a cor verde é a esperança, não é? Na minha concepção, eu enxergo e vejo uma coisa que tá demorando a se resolver, mas a tal pessoa tem que trabalhar para que seja resolvido, tem que se destacar, correr atrás, lutar para que o que ela queira aconteça. Pontos de luzes vermelhas é fartura. Uma pessoa que tá ali, que vai crescer, que vai engrandecer naquilo que ela tanto quer. Enfim, gente, isso tudo aqui, ó, na visão periférica. E quando eles olham assim, pra frente, aqui, ó, como falam os mais velhos, né? Você tem que enxergar, né? A frente ao palmo do nariz, também vejo esses pontos de luzes. Entenderam, gente? É muito relativo e vai diferenciar muito de cada um ao qual vocês acreditam ou creiam, no qual vocês querem acreditar. Então, é isso. Eu também enxergo pessoas com cores. Olha que eu sou daltônica, tá? Eu sou daltônica. Sou daltônica. Mas, nessas questões aí, se eu ver uma pessoa que tem aquela baixa estima... A pessoa tá pra baixo, que não tá naquele momento muito legal. A áurea dela, eu já enxergo da cor, que aquela pessoa está naquele momento, naquele sentimento, naquela... Ao qual ela está tendo aquele... Não vou falar aqui, gente, frustrações, né? Aquele probleminha que ela tá tendo. Se a pessoa tá feliz, eu já enxergo. E pessoas que me baixam estima e eu vejo, enxergo a áurea dela e que me faz mal, eu olho, me afasto, porque a energia negativa cansa. Não só quem tem dons... Já tenho falado antes pra vocês, não é? De várias e várias e várias vezes aqui no canal. Eu sou clara de ambiente, clara e vidente. Então, tem pessoas que... Olha, todo ser humano já nasceu com dons. Tem pessoas que têm dons, seus dons aflorados. Tem outras pessoas que não entendem, que não sabem que realmente elas têm. Mas, se você tiver já... Como posso falar? Já está ali, né? Um pouquinho facultado. Vamos colocar assim. E sabendo que você tem... Você já está ali um pouco... Já está à frente a mais. Já sabe o que acontece. Já sabe como enxergar, ver, proceder, resolver. E... Pessoas que têm os dons e não sabem o que têm, mesmo se estiver aí próximo, uma pessoa que está com a sua carga muito negativa, a pessoa que estiver ao lado se sente cansada. Porque a energia é sugada. Infelizmente, eu tenho que falar para vocês que é isso que acontece. Então, quando eu vejo que a pessoa está ali com uma carguinha, né? A áurea escura e tal, eu caio fora porque eu não quero ser sugada. São vampiros? Não, não são vampiros. Às vezes, nem elas mesmas sabem que estão daquele jeito. E que... Gente assim... Não é porque elas querem estar daquele jeito, né? E muito menos ela tem a... Como é que eu posso falar? A intenção de querer puxar a tua energia. Acho que eu resumi agora, né? Então é isso, gente. Deixa aí abaixo nos comentários as suas opiniões. Observem tudo. França e sério. Olha o ponto de luz do lado da visão periférica a tua enxerga. Sim. Eu gosto? Não. Não gosto. Eu não pedi para nascer com isso. Se eu tivesse como resolver, já tenho resolvido, mas eu faço as minhas orações. Eu sempre estou repreendendo coisas que eu vejo e não gosto. Coisas que eu gosto. E eu agradeço primeiramente ao Sagrado. Já falei aqui para vocês, demasiadamente, que eu não falo o nome do Criador do Céu da Terra em vão. Não é? Mas eu agradeço ao Sagrado, o que ele me deu, não é? E eu tenho que ser grata. Embora eu não goste, mas eu tenho que ser grata. Embora eu não goste, eu... O tal bonzinho que eu nasci, com muito respeito eu falo. É isso, gente. Aí outra coisa. Não fique próximos. E próximas as pessoas que sempre estão se lamentando as suas próprias vidas. Sabe? É outra coisa que puxa a tua energia. E aquilo que você tanto quer fazer, às vezes, atrapalha. Sabe? Você fica desconcentrado. Você fica sem força de vontade. E aquela garra que você tinha para querer ir atrás do que você tanto queria. Porque a outra pessoa se lamentou tanto, né, gente? Olha aqui a planta, como eu tenho falado, confirmou. Se afastem desse tipo de pessoas. Tá bom? E sejam sempre felizes, agradeçam ao ar que vocês respiram, à sua alimentação, ao que você tem na sua casa, às suas famílias que estão com saúde. Agradeça sempre. Não se lamentem. Apenas agradeçam. Porque quanto mais vocês agradecerem, vocês recebem em dobro tudo de bom. Demorou a gente que cheguei, né? Ó. Beijo pra vocês. Deixem abaixo as suas opiniões. E lembre-se sempre, pra não fugir a regra, todo mundo junto. Respeito sobrenatural. Ó. Cheirinho. E aí E aí